salve rapaziada do youtube como que vocês estão teve um amigo meu perguntou sobre o consumo dessa retro se era bom como que era eu vou falar um pouco nesse vídeo hoje ele já é digital né marcador o tanque dela é 120 litros né tem opcional também para 130 né é uma máquina augusta né tem bastante força o motor dela é sem hp né é uma máquina boa cara gostei bem espaçosa maquinha boa e a média dela é de 10 a 13 litros por hora depende do serviço né você faz com ela essa base de 10 a 13 litros é uma máquina que gasta muito geralmente aqui nós a todos que vem para cá nós usa comum descomum né mas tem gente que usa as ideias também nela tem essa opção né mas nós usa só comum ser mais um pouco mais barato né mas desempenho é o mesmo não vi diferença nenhuma e é isso aí galera é em vista das outras máquinas que é muito ligado já trabalha também já trabalha na neoholio também a neoholio faz de média de 8 a 10 dependendo do serviço faz 10 a 7 por hora da 7 litros por hora tem um evento dessas máquinas aqui é bem gastadeira bem abd mais mas é o serviço que você quer executar com ela executa tá tem muita força e e é muito ligeira na parte dianteira de concha, a New Rollet já é um pouco mais lenta, quem trabalha com New Rollet sabe que ela é um pouco mais lenta, mas essa aqui é bem rápida, você trabalha com ela cortando de segunda e consegue no curto espaço do chão, na caçamba você consegue levantar rápido a concha dela bem ligeira, e já trabalhei nas Volvo também, essa é mais econômica também que a JCB então entra a case, a Volvo, a New Rollet e a JCB, essa aqui é mais beberrona não sei porquê, mas é bem gastadeira tanque é 720 litros, você vai gastar em um tanque por dia, fazendo 10 horas, 8, 10 horas mas é, entrega o desempenho né, é o normal aqui nós abastecemos ela todo dia né, é bom você sempre manter o tanque cheio, isso aqui tá meio já trabalhando dele de ontem, ontem choveu nós deu uma parada, mas é isso aí galera tem uma parada, JCB, as maquininhas que tá vindo pra competir, e a diferença das outras tem umas que bloqueio, a New Rollet, o bloqueio dela é uma bosta, você bloqueia ela patina só 3 rodas a própria fábrica, eu já fui atrás, eles colocaram que o bloqueio dela não é 100%, e essa aqui não veio com bloqueio não tem botão de bloqueio, não sei porquê, e essa aqui é a hora que você pisa no freio ela traça as vezes é pra ajudar a frear melhor né, daí ela tem é, eu freio nas 4 né, segura melhor né e não sei se ela é patinação limitada né, mas essa aqui você manda ela mesmo assim eu bloqueio ela patina as 4 ela, pode mandar que ela, ela faz tá galera, essa maquininha bem robusta, bem com força, aqui tá com 23 horas agora, vamos terminar de escabaçar ela, é isso aí galera, máquina muito boa, gostei, o conforto dela, ela tem essa parada aqui ó é pra você virar o volante né, pra lá, é pra cá, é isso aí galera, tamo junto é nóis tentando trazer uns vídeos melhor pra vocês aí, pra casinha a gente vai melhorando, comprei um suporte pra me fazer uns vídeos eu trabalhando, já chegou, mas eu não tô na cidade, tô no sítio e é isso aí galera, quem gosta do nosso trabalho aí, curta aí, compartilha aí, pra dar uma força pra nós beleza vai, vai falando aí, o que que vocês vai querer, beleza assim, o tipo de vídeo né, o que que vocês querem que nóis mostra dela beleza o que que vocês não sabem ainda, o que que vocês sabem também pode falar né quem nunca sabe de tudo né, devagarzinho a gente vai aprendendo né e é isso aí galera é isso aí, é isso aí achei muito espaçosa dentro dela agora eu tirei o som da outra pra pôr nela vamos ver se vai dar certo né olha ó, vamos ver se dá certo não achei o chicote tentei achar o chicote dela ontem, não achei pra pôr né abri aquela tampinha ali ó e vamos ver se mais tarde já abri aqui os alto-falantes tá com os dois alto-falantes se tem os alto-falantes vai ter o chicote né galera mas tem que caçar tem que ter uma hora com o tempo e aqui é só correria, se você tá doido mas é assim mesmo né gostei o ar delas gela bem gela pra caramba esse ar delas gostei mas gostei mesmo a New Orleans ela já é uma máquina muito leve a dianteira dela, quem trabalha com New Orleans sabe ela é bem levinha essa aqui não, essa aqui é pesada qualquer momento você vai subir com a New Orleans depende de barraco se já meia pica ela empina essa aqui não, essa aqui tem um peso até razoável acho que o peso dela é 10 toneladas coisa assim a New Orleans parece que é 7,800 coisa assim 8.000 uma coisa assim então é bem mais leve que essa aqui né mas é uma máquina boa galera beleza beleza tamo junto é nóis aí falou galera beleza né 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 né